Quero uma palavra que mostre o meu valor. Quero uma palavra para iluminar o meu caminho. A palavra já é a mim. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Fecha o som ambiente para mim. Preste atenção que eu vou dizer para toda a gente que está aí em casa. Como é que o inimigo age? Como é que o inimigo age para impedir que você vença? Primeiro ele coloca barreiras. Se ele percebe que você ultrapassou a barreira, ele começa a desacreditar o teu nome, o teu trabalho. Mas se ele percebe que as pessoas não topam aquilo que você está a dizer para sujar o nome daquela pessoa, se você ultrapassa isso, ele começa a atacar-te. Sabe por que o inimigo te ataca? Para te enfraquecer. Porque sabe que se você enfraquecer, você vai começar a lamentar, você vai ficar desanimado, você vai começar a desistir, você vai começar a olhar para trás. E eu vou te dizer uma coisa, meu amigo. Se você permitir que as pessoas que não te querem ver bem, que não te querem ver lá em cima, elas podem te atacar, elas podem colocar barreira, mas se você deixar que elas te enfraqueçam, se você deixar que elas te façam olhar para trás, você está perdido. Por isso, meu amigo, vou dizer uma coisa. venha quem vier, aconteça o que acontecer, não deixa ninguém desanimar os teus sonhos, os teus planos. Seja forte e corajoso. Sabe qual é a melhor forma de você derrotar os teus inimigos? É no fim você levantar o troféu e todos eles te aplaudirem. Que Deus ilumine o Moçambique. Quero uma palavra que mostre o meu valor. Quero uma palavra para iluminar o meu caminho. A palavra-chave.